Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa caminhada de fé. Eu sou o Padre Carlos Siol e hoje será mais um dia de conhecermos as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. A cada dia iremos nos aprofundar em uma delas. E quero você comigo durante esses nove meses. Não importa quando começará a sua jornada, o importante é que você comece. Venha comigo! A primeira promessa diz, Meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos juntos mais um dia, mais um início de dia, para experimentarmos o amor de Jesus por cada um de nós, através das promessas do Sagrado Coração de Jesus. E hoje, nós meditamos a primeira promessa. Jesus promete as graças necessárias para cada um de nós cumprirmos fielmente a missão que Ele nos confiou. Ora, ao longo da história da salvação, Deus chamou homens e mulheres para uma missão. Uma missão de anunciar a palavra, uma missão de fazer o bem a alguém. E não diferente de hoje, Deus nos chama também para uma missão. Isso significa que você foi chamado por Deus, eu fui chamado por Deus para cumprir um ato, um bem para a humanidade. E talvez esta missão que Deus confiou a você, é a missão de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom empregado, um bom patrão, enfim. Não sei qual é a missão que Deus confiou a você, eu só sei que você receberá de Jesus. Se você se aproximar unicamente do coração de Jesus, você receberá as graças necessárias para cumprir esta missão. Sem dúvida, que ao longo da nossa caminhada, nós encontramos dificuldades, encontramos empecilhos, que às vezes dificultam o cumprimento da nossa missão. Ora, mas Jesus garante, se nós aproximarmos do seu coração, vivermos esta devoção bonita ao sagrado coração de Jesus, Ele nos dará as graças necessárias para cumprirmos fielmente a nossa missão. Que neste dia, você possa cumprir a missão que Deus te confiou. Se você não sabe qual é a missão que Deus te confiou, peça a Ele, a graça de você, cada dia da sua vida, descobrir qual é o chamado que Ele faz para a sua vida. Oração ao sagrado coração de Jesus Vamos rezar, iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao sagrado coração de Jesus. Rezemos. Sagrado coração de Jesus Jesus, rei dos reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado coração de Jesus, eis-me aos vossos pés, confio em vós. Dulcíssimo Jesus Dulcíssimo Jesus, ao longo deste mês, espero obter o que tanto necessito. Iluminai os meus passos, aumentai a minha fé e concedem-me a graça que vos peço. Sagrado coração de Jesus, atendem-me. Eu confio em vós. Gesto concreto Meu querido irmão, minha querida irmã, sabemos que ao longo da nossa jornada ao Sagrado Coração de Jesus, nós fazemos um gesto concreto, nos comprometemos a fazer uma ação para melhor santificar o nosso dia. Hoje, meditando a primeira promessa do Sagrado Coração de Jesus, eu convido a você a traçar como objetivo deste dia, rezar por uma pessoa que está passando por uma dificuldade, rezar por uma pessoa que está passando por um momento difícil, sobretudo no que se refere à sua missão. Talvez você esteja passando por esse momento. Talvez você não está conseguindo cumprir fielmente a missão, o chamado que Deus fez a você. Talvez você está desanimado, triste. Ou talvez você conheça alguém que está também desanimada e triste. Por isso, eu convido hoje a você rezar por essas pessoas, rezar por você também, pedindo a graça do coração de Jesus, para cumprirmos juntos a missão que Ele deu a cada um de nós. Jaculatória Quero reforçar que estamos em preparação as primeiras sexta-feiras do mês, que são dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. Eu quero que você venha comigo durante esses nove meses, não importa quando começará a sua jornada. O importante é que inicie. Vamos juntos nos aproximar do coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.